Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer a análise, vamos testar, tirar da embalagem, fazer o unboxing das primeiras impressões a análise completa de mais uma caixa de som diferentona, quer dizer, não é diferentona, vamos falar diferentinha porque é uma caixa de som pequena, mas com a proposta de você utilizar a função karaokê achei muito legal e hoje estou em mãos com a X-Double Karaokê, essa mini caixa de som com um mini microfone olha só que diferente galera, bom, já tem um tempinho que ela chegou para mim, comprei no site do AliExpress não fui taxado na época que eu comprei, não sei agora nessa data que você está assistindo como é que vai ser a questão de taxas de também impostos, enfim, e aí galera, espero que seja uma caixa de som bacana né é claro, sabemos que temos limitações aqui e tal, mas ela vem com a proposta de vir com esse mini microfone vamos ver se é funcional, se é bacana, falar tudo o que ela tem a oferecer, se tem uma boa fidelidade de áudio, enfim vamos falar tudo aí sobre a X-Double Karaokê Bom pessoal, já passou muitas, muitas caixas de som da marca X-Double aqui no canal e essa daqui está sendo mais uma né bom, a marca tem muita qualidade, sempre entregando ali um custo-benefício excelente está crescendo bastante a X-Double também, trazendo vários lançamentos, vários tipos de caixa de som aí no mercado e todas que eu estou trazendo aqui estão tendo ali uma boa fidelidade, principalmente nas graves né eles estão sabendo ali tocar no coração do público brasileiro que tanto gosta de graves então, está bem bacana isso daí, a lista desses produtos vai estar aqui na descrição aqui na descrição também vai estar o link para compra, caso você queira comprar uma para você mas antes, fique comigo até o final do vídeo aí, para você saber se vale a pena, quais são os seus pontos positivos se tem algum ponto negativo e também a rifinha que está rolando aí no momento, quem quiser participar poucos centavos cada cota, talvez você pode ser o próximo ganhador corrido pela Loteria Federal só você conferir aqui na descrição, beleza? ah galera, tem os grupos de oferta do canal, você que gosta de economizar, pagar mais barato tanto no Telegram e no WhatsApp, compartilho ali todos os dias as melhores promoções para você ficar por dentro quem está por lá aproveita muito, é promoção mesmo galera esses produtos que eu trago aqui para vocês para o canal eu quando for comprar para mim, eu compartilho para vocês também, beleza? então participe, é totalmente de graça vamos lá então, X-Double Karaoke você consegue encontrar aí duas cores, tanto o preto quanto o rosa falando o que está escrito aqui na embalagem simplesmente nada, somente falando aqui o modelo que ela conta com 8 watts de potência e temos aqui o Bluetooth 5.0 vamos lá então, tirar aqui da embalagem ela veio dessa forma que está aqui sem nenhum tipo de lacre vamos, está indo olha só dentro galera, olha que bacana bem organizadinho temos aqui o cabo de recarregamento USB tipo A o outro lado USB tipo C padrão aí bem organizado né manual de instruções o mini microfone legal, a gente já vai dar uma olhadinha nele e temos aqui a mini caixa de som olha o tamanzinho disso cara olha a minúscula caixa de som da X-Double aí galera, vem até essa mini alça aqui também né acima temos os seus botões de comando o acabamento dela é plástico nas laterais, achei que era metal base de apoio né de borracha aqui essa alça imita um courinho né tipo um couro acima temos os seus botões o acabamento em si é legal na parte de trás ela tem algumas funções como entrada para auxiliar entrada para cartão de memória e temos a entrada tipo C juntamente aqui de recarregamento da bateria com o lado aqui que é o LED indicativo de bateria né de bateria não, de recarregamento fica aqui do lado acima temos os seus botões de comando e também o botão aqui ó vamos lá botão liga e desliga é esse daqui botão de mais para aumentar e aumentar o volume e avançar para a próxima música botão de menos aqui para você diminuir o volume e retroceder a música botão de modo para você trocar os modos de conexão da caixa e esse botão aqui serve de play e pause dando toques breves você liga a caixa de som se apertar e segurar você liga a caixa tem essa saudação aí estranha né de voz tipo chinês mandarim e aí galera toques breves você dá play e pause né se apertar e segurar você liga e desliga pelo que eu estou vendo aqui ela conta com um único driver né aqui dentro dá para ver tem a tela metálica na parte da frente protegendo o driver com o logo da X-Double a parte de trás temos um LED indicativo aí piscando na cor azul esperando fazer o pareamento bom galera basicamente é isso vamos ver aqui como que ela vai reagir né porque é o único driver aqui trabalhando para entregar todas as frequências não informa se ela tem algum radiador passivo acredito que não porque aqui na parte de trás não tem nenhum tipo de vazado né vamos ver como é que vai ser deixa eu mostrar aqui agora a questão do microfone galera temos aqui esse mini microfone que sim acredito se quiser pelo que eu estou vendo aqui ela tem tem mesmo olha só que incrível ela tem bateria interna cara no microfone que onde você recarrega na parte de baixo aqui a entrada tipo C também então ela tem bateria não é necessário você colocar pilhas isso aí é excelente né e o microfone muito mas muito charmosinho muito bonitinho olha que bacana seus botões aqui né sendo eles para aumentar e diminuir o volume do microfone aqui acredito que está escrito microfone está uma fotinha do microfone aqui acho que é prioridade de voz e botão liga e desliga aqui do microfone né abaixa um led indicativo vamos ver led indicativo olha só galera mostrando que o microfone está ligado ah que bacana ó e já está aí funcionando a todo vapor gente impressionante uma mini caixa de som dessa com microfone bom deixa eu aumentar aqui o volume e e teste aumentei do volume máximo vamos diminuir aqui diminuindo oi oi aqui é o volume mínimo galera então você consegue controlar o volume do microfone cara que bacana muito bonitinho que show hein bom o microfone a conexão é até boa mas pelo que eu estou vendo ali é só a questão do tamanho da caixa né ela tem um pouquinho de eco como dá para perceber aí mas está legal a proposta está bacana para uma caixa de som desse tamanho show de bola bom o teste de microfone foi feito já normalmente eu deixo para o final mas eu estava muito curioso vamos ver aqui agora galera a questão da fidelidade de áudio né como de costume aqui do canal a gente vai alterando aí as músicas colocando em 50, 70 até chegar em 100% do volume e você que quer fazer a melhor análise utilize fones de ouvido curte o som aí vamos lá então pessoal 50% do volume na X-Double ao karaokê bom para 50% galera está estranho o áudio está com um som bem flat não tem grave assim eu não vou esperar muita coisa dela como eu falei para vocês por conta de dimensões a proposta dela é mais diferente mas está bem flat aqui o som sem nada de grave praticamente vamos aumentando aqui para 70% é o som sai somente aqui na frente mesmo trocando de música aumentando para 70% aumentando para 70% Música 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 Beleza Bom pessoal, vamos lá então para o feedback final, o que eu achei sobre essa mini caixa de som, sem muita enrolação, seguinte pessoal, é uma caixa de som que é potente pelo tamanho, são 8 watts, achei interessante, marca muita presença do médio e agudo. Grave praticamente não tem galera, tem, mas aquela batida muito instantânea, muito forte, como estilo de caixa amplificada. Acredito que eles utilizaram aí na questão da sua construção, exatamente, focando no microfone, né? Porque com esse tipo de driver que foi usado ali, vai fazer, digamos que, focar um pouco mais nas frequências mais altas, que é exatamente no caso aqui, principalmente a sua voz, né? Para utilizar para cantar, para falações, para karaokê, palestras, enfim, palestras assim, reuniãozinhas entre sua família, brincadeiras. Então é com essa proposta de fazer, gritar e não entregar grave, eu até entendi aqui o que a X-Double quis fazer aqui com essa mini caixa de som. Mas merecia talvez um radiador passivo na parte de trás, né? Para focar um pouquinho também ali na questão do grave, um pouquinho mais de subgrave, o som ficar um pouco mais encorpado ali, talvez. Mas enfim, é uma mini caixa de som com a proposta mais pegada para o microfone, né? Para ter portabilidade e você fazer suas brincadeiras utilizando o microfone. Na questão de bateria, é uma caixa de som que tem a duração entre 4 e 5 horas, a X-Double não informa no manual quantos miliamperes que tem de bateria. Para recarregar ela de 0 a 100 leva em torno de 4 horas e meia, achei muito tempo, né? Para recarregar ela. É uma caixa de som tão pequena que acredito que não deve ter tanta bateria, mas gastar 4 horas e meia para carregar ela, achei muito. E falando um pouco mais sobre a fidelidade de áudio dela, galera, no volume máximo ela acaba até distorcendo um pouquinho também. Mas assim, galera, é o que eu estou informando. A proposta dela é mais pegada para o microfone, mas diga-se que passagem, que microfone bonitinho. Eles aqui fizeram um microfone de ótima qualidade, muito bacaninha, bem compacto, legal para você cantar, até mesmo seu filho às vezes, né? Enfim, você mesmo, adulto, criança, jovem, é uma proposta diferente, né? Porque normalmente a gente vê microfone somente em caixas grandes. E aí você tem uma mini caixa de som com microfone. Então, digamos que vamos compensar aqui na questão da fidelidade de áudio, porque eu entendi aqui na questão da proposta que a X-Double teve neste produto aqui. Tanto que o nome dela é Karaoke, né? Então é mais focada na questão de utilizar o microfone sem fio e o microfone inclusive até mesmo com bateria interna, né? Bem interessante. Bom, galera, se você está procurando esse tipo de proposta, né? Está aí, entregue a análise dessa caixinha, que são essa mini caixa de som da X-Double Karaoke. O link para a compra vai estar na descrição, os outros produtos da X-Double também que passou aqui no canal. Deixe o like no vídeo, qualquer dúvida que você tiver sobre esse produto, deixe nos comentários abaixo que eu irei te responder. Também participa da rifinha que está rolando no momento, como eu informei para vocês. E participe dos grupos de oferta. Quem puder também dar uma moral lá nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, principalmente no Instagram. Sempre dou spoiler por lá das novidades e os lançamentos que estão por vir aqui no canal. Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.